E, principalmente, a sua chegada a l'hotel. A sua chegada, isso em francês, on peut dire ton arrivée à l'hotel. Ton arrivée à l'hotel. Vamos começar por imaginar o seguinte. Uau, o seu sonho está se realizando. E a viagem que você sempre quis chegou. O avião chegou e agora você está chegando no hotel. Daí bate aquele desespero. Será que eu vou conseguir explicar o que eu preciso lá no hotel? Será que as pessoas vão me entender? Será que o hotel é legal? Para a gente começar, vão entender como que seria a chegada em um hotel. Então, nossa conversa aqui na chegada de um hotel. Imagina que você está chegando no hotel. Tem o recepcionista e tem você. Porque eu imaginei que você é uma mulher, tá? Se você for um homem, você releve essa informação ou troque. Enfim, está tudo certo. Vamos lá. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hotel du lac. Merci beaucoup. Você tem uma reserva? Sim. Qual é o nome de família, s'il vous plaît? Dos Santos. D-O-S-A-N-T-O-S. Você tem uma reserva? Sim. Voila. Então, vamos lá. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hotel du lac. Merci beaucoup. Vous avez une reserva? Oui. Quel est votre nom de famille, s'il vous plaît? Dos Santos. D-O-S-A-N-T-O-S. E aí, o cara do hotel... Ah, a mulher do hotel... Eu não sei mais. A pessoa do hotel fala. Vous avez une pièce d'identité? Vous avez une pièce d'identité? Palavras-chave. Aqui, a hora importante é que você, quando escuta algo em francês, ou quando lê algo em francês, ou quando tem a baita oportunidade de escutar e ler algo em francês, você vire o caçador de palavras-chave, a caçadora de palavras-chave. Seu objetivo não é entender 100% daquilo que é dito ou daquilo que está escrito. O seu objetivo é, precisa ser, hoje e para sempre, para todo sempre, se você se comprometer comigo, o seu objetivo é virar essa caçadora de palavras-chave. Que raios, Elisa, são palavras-chave? Palavras-chave são aquelas palavras que, se eu ligar os pontos, tipo aquele liga os pontos, vocês lembram disso, dessa brincadeira? Você tinha que ir conectando um numerozinho com o outro. Na hora que você conecta uma palavra aqui, uma palavra aqui, uma palavra ali, outra palavra ali, você entende o conjunto. Ouvir, ler, escrever e conjugar. Não, conjugar você não precisa. Por incrível que pareça. O seu foco não precisa ser comunicar a conjugação. O seu foco precisa ser ler, ouvir, falar e escrever. Escrever, conjugar não. São coisas diferentes. Tá bom? Mas quando eu olho para essa pequena história, se eu batesse o olho em algumas palavras, tipo, bonjour, madame, monsieur, bienvenue, hotel, reservaçon, nom de famille, presidentité, eu já consigo entender qual é a situação geral. Vou repetir. Se eu olhar só as palavras, bonjour, monsieur, madame, bienvenue, hotel, reservaçon, nom de famille, presidentité. O que o sistema tradicional vai fazer com você? Vai falar assim, bonjour, igual bom dia. Madame, igual senhora. Bonjour, igual bom dia. Monsieur, igual senhor. Bienvenue, igual, bem-vindo. Hotel, igual, hotel. Merci, igual, obrigado. Beaucoup, igual, enfim, vai fazer isso. O que você acha que é para entender francês? É ficar olhando a tradução de palavra por palavra. E o que, de fato, é ativar o seu francês? É você ter a explicação, a inteligência, a rapidez de bater o olho nessas palavras. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Bienvenue, hotel, reservaçon, nom de famille. Pièce d'identité. E, bimba, entendeu já qual é a situação. E aí você fala, já entendi. A situação é, alguém chegou em um hotel, a pessoa da recepção recebeu, perguntou se tem uma reserva, a pessoa respondeu que sim. A pessoa do hotel perguntou qual é o seu nom de famille, sobrenome. E a outra pessoa respondeu e pediu une pièce d'identité, um documento de identidade. Pronto. Então, eu não preciso traduzir cada palavra. Porque traduzir cada palavra vai me travar. E porque traduzir cada palavra vai fazer eu ficar cheio de porquês. Vai fazer assim, ai, mas por que que aqui é? Ai, não. Ai, meu Deus do céu, que difícil essa língua. A gente acha que é difícil. Você enfia isso na sua cabeça. Ai, é difícil essa língua. Porque você fica querendo entender tudo. Ao invés de entender o contexto. Não interessa você entender tudo. Me descabelei mais ainda. Não interessa você entender tudo. Então, a gente começou aqui com esse diálogo. A gente partiu de uma situação real de comunicação. Eu não vim encher você de listas, de palavras, de verbo, de nada disso. Eu mostrei uma situação de comunicação. E eu te mostrei um atalho do idioma. Por exemplo, quando eu pego a palavra réservation, mesmo que você não fale nada de francês. Ai, não sei nada de francês. Nunca ouvi francês na minha vida. Aí alguém chega e fala assim, réservation. Reservation. Reservação. Aí você vai falar, reservação. Reserva, vamos falar sério. Tá muito pertinho a palavra. Só se você não quiser mesmo acreditar na sua intuição. É que você não vai ouvir reserva quando a pessoa fala reservação. Porque se alguém chegasse aqui pra você e falasse, Cadê minha reservação? Você ia saber do que a pessoa tá falando. Então, bora. Conversação. Conversação. Aqui eu quero mostrar o que tipo de situação específica que você precisa fazer. Como eu não devo ir no chão? Primeira coisa, você deveria saber perguntar. Pedir um quarto em um hotel. Se você não souber disso, vai ficar difícil ir pro hotel em francês, né? Comment demander un changement de chambre. Você precisa também se preparar, caso você precise. Pedir pra mudar de quarto. Você também vai saber. Como ficou escrito errado. É comment. Faltou N e T. Comment préciser la qualité de la chambre. Como é que eu posso ter certeza que o quarto que eu quero é o quarto que eu quero mesmo. Trouver essa reservação e se apresentar. Encontrar a sua reserva e se apresentar. E precisar adivinhar de o sejouro. Precisar. É dar com precisão. Dizer precisamente qual é a duração da minha estadia naquele lugar. E aí E aí Obrigado.